Como calcular juros simples, compostos e com aporte aqui no Excel? Vou mostrar duas maneiras diferentes. Uma maneira, a gente já vai utilizar fórmulas, e dessa forma a gente vai conseguir ir direto para o resultado final. E a primeira maneira que a gente vai aprender é através dessa tabela aqui, onde cada linha representa um mês. E dessa forma a gente consegue visualizar mês a mês o investimento, seja ele simples, composto ou composto com aporte. E é interessante também fazer aqui essa tabela para a gente começar a entender, porque a gente vai conseguir comparar o simples composto com aporte, independente dos meses. Linha por linha, mês a mês, a gente vai conseguir fazer essa comparação. E não importa se você vai deixar este seu investimento 12 meses, 1 ano, ou 10 anos, 120 meses, é só a gente aumentar a quantidade de linhas aqui no Excel. E claro, não precisa fazer fórmulas, funções, toda hora a mesma fórmula, a mesma função. A gente faz uma vez só, clica, segura e arrasta para baixo. E pronto, já resolve o nosso problema. A primeira coisa que a gente precisa ter aqui é esta tabelinha aqui, onde a gente vai informar, vai colocar algumas informações, como por exemplo, o valor inicial de investimento. Então no meu caso eu coloquei aqui 10 mil reais. Você vai colocar aí o valor, você está começando agora a investir, qual é o valor inicial ali que você vai colocar? Às vezes tem bastante dinheiro, às vezes tem pouquinho, você coloca aí o valor que você vai iniciar o seu investimento, no mês zero, no dia zero, tá bom? O primeiro dia que você colocou dinheiro, qual foi essa quantidade? Aí você coloca aqui. Uma coisa interessante da gente fazer, eu coloquei aqui 10 mil, beleza, é selecionar o número, clicar aqui, página inicial, e colocar aqui no formato de moeda. Você clica aqui, nesse ícone, onde tem o dinheiro, porque aí ele fica certinho para você, a formatação aqui de moeda, tá vendo? Não, já fica certinho. Depois a gente vai colocar aqui uma taxa, taxa de rendimento. Aqui no meu caso eu deixei em 1%. Eu posso fazer o seguinte, 1, e apertar o símbolo de porcentagem aqui no meu teclado. Enter. Beleza, já fica aqui em 1%. Pode ser que ele fique nesse formato aqui para você, está vendo que não está necessariamente em porcentagem? Então o que você pode fazer? Seleciona, página inicial, e você clica aqui nesse símbolo de porcentagem. O Excel já vai transformar o número para você, olha só, porcentagem. Isso aqui lembrando, tá? É o rendimento ao mês. Rendimento ao mês. Não é ao ano, é ao mês. O período, você vai informar o período em meses. O quanto de tempo que você vai deixar o seu dinheiro render. Mas não se preocupe. Se você precisar mudar qualquer valor aqui, você pode mudar em qualquer momento. Você mudou, o Excel já recalcula para você de forma automática. Vou deixar aqui como 12 meses mesmo. E o aporte mensal, pessoal, é o quanto de dinheiro ali por mês você vai colocar no seu investimento. Então digamos que todo mês você coloque ali, além do que você já tenha investido, todo mês você coloca mais algum dinheiro. Aqui no caso eu vou deixar como 500 reais. E aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Seleciona a célula, página inicial e coloca aqui em moeda. Pronto. Depois da gente colocar essas principais informações aqui, já dá para a gente calcular juros simples, compostos e com aporte. Deixa eu selecionar o que eu já havia feito. Vou deixar aqui apenas a primeira linha, que é referente ao mês zero, ou seja, o mês inicial. Perceba que está 10 mil. Por quê? Porque 10 mil é o valor que eu coloquei, o primeiro valor que eu coloquei no investimento. O valor zero, tá bom? O dia zero, o primeiro dia de investimento. O valor que eu coloquei. E aí eu quero saber qual é o rendimento deste valor no primeiro mês. Como a gente vai calcular juros simples, compostos e com aportes, cada um deles funciona de uma maneira diferente. O juros simples, ele sempre toma como base o valor inicial que você colocou. O retorno que você vai ter é em relação ao valor inicial. Beleza? Então se você colocou inicialmente 10 mil reais, o juros simples vai calcular o seu retorno a partir dos 10 mil reais. Tudo bem? Ele não vai ficar acumulando valores. Ah, no primeiro mês eu tinha lá 10 mil reais. Aí rendeu o dinheiro. Ganhei 100 reais. Aí no final das contas eu fiquei com 10 mil mais 100. Ou seja, 10 mil e 100. Estes 10 mil e 100 reais que você tem agora, ele não vai ser usado para calcular o novo juros. A nova quantia que você vai ganhar. Sempre vai ser calculada a quantia que você vai ganhar em cima dos 10 mil reais. Tá bom? Sempre em cima do valor inicial. Sabendo disso, dá para a gente fazer o seguinte. Igual, beleza? Coloca aí o igual na célula de baixo. Este valor aqui de cima, 10 mil reais, vezes 1%. Que a gente colocou anteriormente aqui na taxa de rendimento ao mês. Enter. Hum, então olha só que interessante. Se eu tenho 10 mil reais, juros simples, beleza? E, estes 10 mil reais têm um rendimento de 1% ao mês, eu sei ali que no mês 1, no primeiro mês, eu vou ganhar 100 reais. 100 reais eu vou ganhar. No segundo mês, quanto que eu vou ganhar? 100 reais também. No terceiro, 100 reais. No quarto mês, 100 reais. Sempre vai ser 100 reais. Por quê? Porque o juros simples, ele sempre te dá o retorno, tomando como base o valor inicial. Só que aqui a gente tem que fazer o seguinte, tem um detalhezinho ainda. Quanto que eu tenho no mês 1? Quanto que eu tenho no total agora na minha conta? É 100 reais? Não. É os 10 mil que eu já tinha, mais o que eu ganhei. Então, eu tenho 10 mil mais 100. 10 mil e 100 reais. Então, para que a gente possa representar o valor total que eu tenho na conta, eu dou dois cliques para abrir a célula, e aí eu coloco o cálculo aqui que eu fiz, entre parênteses. E no final, mais o valor anterior. Beleza? Vamos deixar dessa forma aqui. Enter. 10 mil e 100 reais. Para que a gente possa agora fazer este mesmo cálculo para todas as linhas, para todos os meses, é claro que a gente não precisa ficar fazendo mês a mês. Não dá certo isso. A gente já fez uma vez. Dá para a gente clicar, segurar e arrastar para o Excel calcular para todas as células. Porém, dois cliques, aqui onde a gente fez o cálculo, é importante a gente configurar o seguinte. Vamos selecionar aqui o F3, a célula F3, que é referente aos 10 mil reais. E a gente vai apertar aqui o F4, beleza? Para adicionar o cifrão antes do F e antes do 3. Vou fazer a mesma coisa aqui para o C3. Seleciono F4. Enter. Mudou alguma coisa? Aparentemente não. Só que o que há de mudança nisso que eu fiz? Quando eu adiciono aqui, seleciono e aperto F4, eu faço com que o Excel trave a célula para mim. Então, por que isso é importante? Essa célula aqui, por exemplo, o C3, que é referente aqui à taxa de rendimento, de 1%, sempre vai ser... A taxa sempre vai estar ali naquela célula, certo? Na célula C3. E mesmo que eu arraste a fórmula para baixo, eu quero que o Excel sempre considere como taxa a célula C3. Não pode mudar. A célula sempre vai ser célula C3. Por isso que eu travei aquele valor. Beleza? Então, quando eu dou aqui um Enter, já funciona, né? Como já estava funcionando também. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no cantinho da célula e arrastar para baixo para que eu consiga ter o retorno aí de todos os meses. Aqui no caso, os 12 meses que eu coloquei. Se você precisasse de mais meses, é só você clicar, segurar e arrastar até onde você quiser. Pode arrastar até acabar as linhas do Excel. Não tem problema. Então, vamos só verificar o que aconteceu. No primeiro mês, eu tive um retorno de R$100. E aí o total ficou R$10.100. No segundo mês, quanto que seria o meu retorno? R$100 também. Sempre vai ser R$100. Então, olha só. R$10.200, R$10.300, R$10.400, R$10.500, R$10.600. E assim por diante. Vamos fazer agora os juros compostos e vamos descobrir se ele é melhor mesmo que os juros simples. Vamos clicar aqui na célula de baixo. Igual. Abre parênteses. o valor aqui de R$10.000 vezes a taxa de 1%. O rendimento de 1% que a gente tem ao mês. Fecha parênteses. Enter. Beleza. Retornou R$100 também. Só que vamos fazer o seguinte. Dou dois cliques aqui na célula. Se retornou R$100, a gente já viu isso ali no juros simples, não é que eu tenho só R$100 na conta. Eu tive, além dos R$10.000, eu ganhei mais R$100. Então, é o valor ali de retorno, R$10.000 vezes a taxa de 1%, que vai me retornar R$100, mais o valor aqui anterior. Enter. Beleza. Agora eu tenho R$10.100. Ainda não está fácil, né? Ainda está fácil. É igual o juros simples. Porém, quando a gente faz juros compostos, ele funciona um pouquinho diferente. Ele nem sempre vai tomar como base o valor inicial. Neste primeiro cálculo que a gente fez, R$10.100 é o retorno que eu tive em relação ao valor anterior. E agora, para eu calcular aqui o mês 2, eu tenho que tomar como base o novo valor que eu tenho, que é R$10.100. Então, é R$10.100 vezes 1%. Então, é R$10.100 vezes 1%. Vai dar quanto? Este valor aqui que vai resultar para a gente vai ser este valor. E no mês 3, eu vou receber 1% sobre esse valor. E sempre vai ser dessa maneira. É 1% em cima de 1%. 1% em cima do valor atual. Por isso que os juros compostos, no final das contas, ele fica bem maior do que os juros simples. Por quê? Só essa primeira parte, a gente já consegue visualizar. No juros simples, eu sempre tomo como base o valor inicial. No juros compostos, não. Primeiro o valor inicial. Depois ele desce aqui para baixo. Depois ele aumenta. Depois vai aumentando, entendeu? Então, olha só. Como é que eu posso fazer para clicar e arrastar isso aqui para baixo? Se a gente abrir aqui a célula, esse C3 que fica aqui dentro, eu vou travar este valor aqui. Então, seleciona e aperta o F4. Por quê? Porque a taxa, a taxa sempre vai ficar fixa ali naquela célula. Não vai mudar a célula da taxa. Agora, as demais células vão mudar sim. Vamos deixar dessa forma? E aí, eu vou arrastar para baixo e vou mostrar o porquê que é importante deixar assim. Enter. Beleza. Se eu arrastar isso aqui para baixo, já vai ficando um pouquinho maior do que o juros simples, né? Então, olha só. Se eu abrir aqui a célula, olha o que eu tenho. O valor anterior vezes a taxa mais o valor anterior. Então, os juros compostos, por isso que ele é bom. Porque ele sempre vai aumentando conforme o valor anterior e não conforme o valor inicial. Então, é sempre o valor anterior vezes a taxa. O valor anterior vezes a taxa. E aí, cada mês vai aumentando, né? Então, vamos descer aqui essa fórmula até completar ali os 12 meses. E aqui a gente consegue ver o seguinte. que só nesse período de um ano eu já tive aqui uma diferença do juros simples para os juros compostos. Tudo bem que, neste caso aqui, é pouquinha coisa. Porém, se você aumentar isso daqui para um período, digamos, de 120 meses, que seriam aí 10 anos, seria algo muito maior, muito mais perceptível. Às vezes, é até 3, 4, 5, 6 vezes maior juros simples do que juros compostos. Juros compostos é uma bola de neve. Vai aumentando. Quanto mais tempo você deixa, maior vai ficando. Aí, depois aqui, com o aporte. Então, é similar aos juros compostos, só que, além de ser um juros compostos, a gente ainda vai colocar o valor ali todo mês. Ele vai funcionar exatamente igual aos juros compostos. Porém, além de todo o cálculo dos juros compostos que a gente já viu como é que faz, a gente ainda vai adicionar um valor. Então, vamos fazer o seguinte. Igual, vou fazer aqui a mesma fórmula dos juros compostos. Abro parênteses. Valor anterior vezes a minha taxa. Beleza? Só que, aqui na taxa, seleciono e aperto F4. Fecho parênteses. Mais o valor anterior. Porém, tem que colocar ainda o aporte. Mais o meu aporte mensal, que é 500. Aqui, antes de eu apertar o Enter, é importante a gente fazer uma coisa. Nesse C5, que é referente ao aporte mensal de 500 reais, eu preciso travar ele também. Então, seleciono e aperto F4. Por que eu tenho que travar? Porque sempre a célula vai ficar fixa ali no aporte de 500 reais. Então, tem que travar. Enter. Beleza. Já me retorna 10.600. Se eu descer isso daqui, então é só eu clicar aqui no cantinho da célula e arrastar para baixo. Beleza? Clico, seguro e arrasto para baixo. Clico, seguro e arrasto para baixo. Já consigo aqui ter os juros dessa forma. Simples, compostos e com aportes. E aí eu consigo ver a diferença. O juros simples iria me retornar 11.200. Juros compostos 11.268. E os juros compostos com aporte 17.609. Só que vamos fazer o seguinte agora. Vamos descobrir estes mesmos valores aqui no mês 12, só que agora utilizando fórmulas específicas agora. Então, eu vou chegar no mesmo resultado de juros simples, compostos e com aporte, utilizando aqui os mesmos dados que eu utilizei anteriormente. E aí, ao invés da gente ficar utilizando um monte de linha, a gente vai resolver em uma célula, dentro apenas de uma célula, beleza? O juros simples é o mais fácil de todos para fazer. Igual, beleza? Igual, olha só, valor investido vezes taxa vezes período. Enter. 1.200 reais. Está errado, né? Por quê? Porque olha só, aqui nos juros que a gente fez, eu tive um retorno de 11.200. Foi o valor final aqui, né? 11.200. Não foi 1.200. Sabe o que está faltando aqui? Eu calculei aqui o quê? Só o retorno que eu ia ter, 1.200. Só que, lembra que eu coloquei 10.000 reais ali e investi? Então, está faltando somar aqui os 10.000 reais, né? Então, a gente abre aqui essa célula, deixa tudo aqui dentro entre parênteses, mais o valor aqui inicial, o valor investido. Olha só, 11.200. 11.200. Certinho, né? Mesma coisa. Deixa eu só dar um zoom aqui caso você queira ter a fórmula aí de forma mais ampla. Beleza? E depois aqui a gente vai fazer o juros compostos com fórmula. E aí? É difícil, né? Só que o Excel, ele é inteligente, ele já vem preparado para esses desafios. Igual, a gente vai usar uma função específica, que é a função de juros compostos. Olha que interessante. Igual, valor final, VF, valor final, VF, dou dois cliques aqui, e a gente vai preenchendo cada um desses critérios aqui que o Excel pede. Taxa, número de períodos, pagamento, valor inicial, e assim por diante. Só que antes, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Se você quer aprender mais sobre esse assunto aqui, quer aprender mais sobre Excel, clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, além de ser um curso completo de Excel, você tem ainda acesso ao certificado de conclusão. É só você clicar no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Vamos continuar aqui com a nossa função VF. VF, valor final. Taxa, a primeira coisa que eu seleciono aqui então é a taxa para fazer os juros compostos. qual que é a minha taxa? 1%. Moleza, né? Ponto e vírgula. N-perg. N-perg, o que é isso? Número de períodos. Número de períodos é 12. Beleza? Eu seleciono aqui o 12. Ponto e vírgula. PGTO. Pagamento. Ou ainda, isso daqui poderia ser lido como pagamento, né? Porque você não conhece a fórmula e eu leio dessa forma eu também. Pagamento. Porém, isso daqui seria o aporte mensal. Quanto de dinheiro que você vai colocar mensalmente no seu investimento. Porém, como aqui no juros compostos a gente não vai colocar aporte, vamos deixar aqui sem nada. Então, você pode apertar novamente o ponto e vírgula. Agora, ele está pedindo aqui um tal de VP. VP seria valor principal ou ainda, no nosso caso, 10 mil, que é o valor inicial que a gente começou no investimento. Só que tem um detalhe muito importante. Essa fórmula aqui de VF, valor final, ela sempre considera débitos quando você coloca. Ou seja, o débito é algo que sai da sua conta, né? Aqui, como a gente quer colocar um valor, a gente está colocando o valor na conta e eu sei que o padrão da fórmula ele retira o valor, a gente vai ter que fazer o inverso. Então, a gente coloca o sinalzinho de menos, só para falar para o Excel. Não é para tirar, é para colocar. O menos significa para, de certo modo, ele basicamente inverter a operação matemática. Então, a gente coloca menos. Menos, a gente seleciona aqui o 10 mil, beleza? Fecha parênteses. Então, ficou da seguinte maneira. Igual, VF, seleciono a taxa, ponto e vírgula, seleciono o número de períodos, ponto e vírgula, não tem nada, então a gente deixou sem nada, ou ainda se poderia até colocar o zero, mas não tem problema, não vai mudar. Deixei com zero, ponto e vírgula, o valor inicial. Só que, coloca o sinalzinho de menos antes, né? Pronto. Entra. Olha que interessante. Aí a gente já tem aqui o valor dos juros compostos de 11.268,25, e se a gente comparar com o que a gente havia feito, é o mesmo valor, 11.268,25. 11.268,25, beleza? Vamos fazer agora o comaporte. E já dá pra perceber, né, que dá pra gente fazer com centenas de linhas os nossos investimentos aqui no Excel. Porém, dá pra gente fazer também de modo resumido. Fazer tudo aqui bem pequenininho, bem compacto, e já partir direto pro resultado final. só falta agora aprender a fazer com o aporte. É bem parecido com o que a gente fez com os compostos, né? Porém, a gente vai selecionar agora o aporte mensal. É só isso que muda. Então, vamos lá. Igual, VF de valor final, dois cliques, taxa, 1%, ponto e vírgula, NPER, ou seja, número de períodos, 12, ponto e vírgula, PGTO, hum, isso daqui que seria o número de aportes. Então, é o 500 reais. Isso daqui é importante, menos, beleza? Coloca o sinalzinho de menos, devido ao mesmo princípio que a gente aprendeu anteriormente. Menos, seleciono 500, ponto e vírgula, VP, valor principal, 10 mil, opa, esqueci, tinha que colocar o menos aqui na frente, menos, C2, né? E aí, fecha parênteses, ENTER. Então, com o aporte, eu vou ter 17 mil, 609 e 50. Se eu verificar aqui na minha tabelinha, consigo ver que é verdade, a mesma coisa. E agora, chegou numa parte muito, muito, muito interessante. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Olha que legal que dá pra gente fazer. Lembra que eu falei que qualquer coisa que você alterar aqui na tabelinha, já vai ajustando os cálculos do Excel? E dá pra gente fazer isso. Então, digamos que o número de períodos, eu queira colocar dois anos. Eu coloco 24, ENTER. Olha que legal. Aí eu consigo ver já atualizado, juros simples, compostos e com aporte pra nova situação que eu digitei aqui. E aí, digamos que ao invés de eu fazer um aporte de 500 reais, eu coloco mil reais. Já vai atualizando pra mim. Ao invés de 24 períodos, eu coloco 120, que seria 10 anos. Só que 10 anos, eu ainda vou colocar zero reais de aporte. Não vou aportar nada. Eu vou colocar lá 10 mil reais, vou deixar lá, vou esquecer. E quanto será que eu vou ter daqui a 10 anos? Olha só, 33 mil reais. Beleza? Só que é importante um detalhe. Não é que vai ser 33 mil reais no dinheiro daqui a 10 anos. Na moeda, no poder de compra daqui a 10 anos. Não. É como se fosse 33 mil reais hoje. Então, você vai ganhar três vezes o que você colocou. Olha aqui, olha o poder dos juros compostos. Então, uma excelente maneira aqui de você fazer simulações também. Juros simples, compostos e com aportes. E às vezes até pra você saber quanto que é o melhor, a melhor quantia de você começar a investir e fazer ali os seus aportes mensais. Quanto que você vai ter daqui a 5 anos, 10, 20, 30 anos, né? Muito interessante você aprender dessa forma e utilizar aqui o Excel pra te auxiliar com isso. Obrigado, pessoal, pra assistir esse vídeo. Se ficar com dúvida, deixa um comentário aí embaixo. Se quiser aprender mais sobre o Excel, clica no link também da descrição e aprenda mais sobre o Excel junto comigo, beleza? Obrigado e até amanhã. Valeu!